Eu vou cair na pista, vou pegar geral Balada, porro, fã de samba, eu tô é dentro Agora que eu tô vivo e leve, solto eu vou sair O meu ex-amor, desculpe aí que eu nem me lembro Tá, 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 cheio de gatinha Querendo me agarrar no camarote, eu perco a linha Bota, pensa, deixa lá em cima Dançando e rebolando com o dedinho na boquinha Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Eu vou cair na pista, vou pegar geral Balada, porro, fã de samba, eu tô é dentro Agora que eu tô vivo e leve, solto eu vou curtir O meu ex-amor, desculpe aí que eu nem me lembro Tá, 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 cheio de gatinha Querendo me agarrar no camarote, eu perco a linha Bota, pensa, deixa lá em cima Dançando e rebolando com o dedinho na boquinha Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Dança pro papai, rebola pro papai, mexe pro papai Aqui as paredes se estremece, bichão Marcelo Santos Arrocha a deira do bichão Vê se consegue copiar, ladrão Arrocha a mamãe Isso aqui é Marcelo Santos, bichão Se escorregar, é melhor cair Se escorregar, é melhor cair Se escorregar, é melhor cair Segura a carro, aperta, não solta Cuidado, novinha Pega, novinha Segura a carro, aperta, não solta Cuidado, novinha Pega, novinha Pega, novinha Tá toda suadinha, tá toda molhadinha Tá calor, tá frio, no motelzinho, novinha Deixa eu te enxugar, vem pra cá Mas cuidado pra não cair Se tem banho de uísque, tá tudo molhado aí Deixa de onda, não enrola Pega na minha mão Agarra, aperta Que hoje é só pressão Se escorregar, novinha É melhor cair E se escorregar, novinha É melhor cair E se escorregar, novinha É melhor cair Segura a carro, aperta, não solta Cuidado, novinha Pega, novinha Segura a carro, aperta, não solta Cuidado, novinha Pega, novinha Pega, novinha Tá toda suadinha, tá toda molhadinha Tá calor, tá frio, no motelzinho, novinha Deixa eu te enxugar, vem pra cá Mas cuidado pra não cair Se tem banho de uísque, tá tudo molhado aí Deixa de onda, não enrola Pega na minha mão Pega na minha mão Acarra, aperta Que hoje é só pressão Se escorregar, novinha É melhor cair E se escorregar, novinha É melhor cair E se escorregar, novinha É melhor cair Aqui é a swingueira do bichão, mamãe Puxa a roupa que sabe Ai que delícia Olha, mamãe Vem comigo pra dançar E pra dançar que eu vi Malavé no Santos Aqui é a parede de ser mestre Puxa Puxa a roupa que sabe Uma cerveja com a gringa E ela me falou assim O ódio, meu Bota pra mim Logo no terceiro copo Ela pediu pra parar Stop boy Eu disse eu vou me viagar A gringa me falou Que estava muito louca Louca E eu também já estava bebo E começou a confusão Eu querendo voltar E a gringa me dizendo No, 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 no Calma gringa Deixa eu botar por favor No, 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 no Calma gringa Não, no, 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 no Calma gringa Deixa eu botar por favor No, 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 no A roça, meu amor Vem com o Marcelo Santos E o Rodrigo Sá E a roça, a terra do bichão Cheguei Ai, que delícia É de cabina Tomei uma cerveja com a gringa E ela me falou assim Boa de mil Volta pra mim Logo no terceiro copo Ela pediu pra parar Stop boy Eu disse eu vou me viagar A gringa me falou Que estava muito louca Louca E eu também já estava bebo E começou a confusão Eu querendo voltar E a gringa me dizendo No, 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 no Calma gringa Deixa eu botar por favor No, 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 no Calma gringa Que é, deixa eu botar Que é, deixa eu botar Que é, deixa eu botar Deixa eu botar Que é, deixa eu botar Que é, deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Não, no, no, no Calma gringa Deixa eu botar por favor Calma gringa Não, no, no, no Calma gringa Deixa eu botar pro foco No, 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 no Calma, gringa Eita, eita, é arroço Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe E a brincadeira é o seguinte Começou o fuleirá Rodrigo, não para não Essa música é nova, viu, galera Essa é pra quem gosta, pra sacanar Arrindo, mostra aí a coreografia É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se for ímpar, você chupa Se for pá, você me dá É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se for ímpar, você chupa Se for pá, você me dá Novinha, não sei teu nome Mas agora eu vou falar Inventar uma brincadeira Que tu vai querer brincar Novinha, não sei teu nome Mas agora eu vou falar Inventar uma brincadeira Que tu vai querer brincar É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se for ímpar, você chupa Se for pá, você me dá É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa Se for pá, você me dá Marcelo Santos Tenta copiar, ladrão Se for ímpar, você me dá Quer ímpar, quer pá Cuidado, novinha Que essa brincadeira é demais Novinha, não sei teu nome Mas agora eu vou falar Inventar uma brincadeira Que tu vai querer brincar Novinha, não sei teu nome Mas agora eu vou falar Inventar uma brincadeira Que tu vai querer brincar É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa Se for pá, você me dá É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der ímpar, você chupa Se for pá, você me dá É ímpar, é pá É ímpar, é pá Se der impar você chupa, se poupar você me dá É impar, é pá, é impar, é pá Se der impar você chupa, se poupar você me dá Oh mãe, viajemos, velejemos, demoremos, mas cheguemos Oh mãe, tu não tá vendo, nós temos que lasquemos, mas vencemos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um celular com internet nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo E essa música nós fizemos, demoremos e dessa vez nós acertemos Oh Rodriguinho, tu não tá vendo, se roubar nosso sucesso processemos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um celular com internet nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um telefone com internet nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, um celular com internet nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo E essa música nós fizemos, demoremos e dessa vez nós acertemos Eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo, um caminhão de periguete eu tô querendo As minhas paredes se abalam, meu chão Boja, mamãe Patrocina, bacharia, as novinhas se derrevem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe E patrocina a putania e as novinhas se derrevem É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe E quando chega na balada, sempre chamando atenção Pela roupa que ele veste, a cruzura do cordão Deixa seus parceiros à toa, sempre com a maior fatura O uísque ou o reggae, a mais perfeita mistura A mais perfeita mistura, trata todos com respeito E não tem problema algum As novinhas ficam loucas pra andar na R1 Patrocina a bacharia, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe Mas patrocina a putania, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe Arrocha, mamãe Quebra na rocha, beira Alô, Alcaí, se liga aí, meu chão Patrocina a bacharia, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe E patrocina a putania, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe E quando chega na balada, sempre chamando atenção Pela roupa que ele veste, a cruzura do cordão Deixa seus parceiros à toa, sempre com a maior fatura O is, o reggae, a mais perfeita mistura Já tá todos com respeito, e não tem problema algum As novinhas ficam loucas pra andar na R1 Patrocina a bacharia, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe Mas patrocina a putania, as novinhas se derretam É o chefe, é o chefe Considerado, respeitado, coelho, ninguém se mete É o chefe, é o chefe A rocha mamãe A rocha mamãe A rocha mamãe A rocha mamãe Pode copiar, ladrão Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer quem? Tu quer um beijo por dinheiro Ou bonitinho que não tem novinha Se decide É Marcelo Santos na pegada da rochadeira, bichão Ai, que delícia Mulher gosta de dinheiro e ostentação Um carro importado e subir no paredão Elas podem e merecem, tem que exigir Se não fossem as mulheres, não teria homem aqui É corrupção, batalação É pra quem pode, é o patrão É corrupção, batalação É pra quem pode, é o patrão Tu quer quem? Tu quer quem? Ai, novinha Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer quem? Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Novinha Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer quem? Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer quem? Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Aqui é Marcelo Santos As paredes tremendo esse bichão Já sempre se disse novinha Mulher gosta de dinheiro E ostentação Um carro importado E subir no paredão Elas podem e merecem Tem que exigir Se não fossem as mulheres Não teria homem aqui É corrupção, batalação É pra quem pode, é o patrão Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Ai, novinha Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer, tu quer, tu quer quem? Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Novinha Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer quem? Um feio por dinheiro Ou bonitinho que não tem Tu quer quem, tu quer quem, tu quer, tu quer, tu quer quem Tu feio com dinheiro, ô bonitinho que não tem É, 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 é Alô mulherado, pegado já chegou O bambambam da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas de santo eu não tenho nada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Alô mulherado, pegado já chegou O bambambam da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas de santo eu não tenho nada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de deprê, está sendo mal amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Alô mulherado, pegado já chegou O bambambambam da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas de santo eu não tenho nada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Alô mulherado, pegado já chegou O bambambam da balada só quer te dar amor Eu tenho cara de santo, mas de santo eu não tenho nada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de deprê, está sendo mal amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada 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 Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Já veio da minha, já fiz o galope Botó, 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 botó Já veio da minha, já fiz o galope Botó, 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 botó No movimento do pega-pega Eu sou seu cavalinho e você minha perereca Esfrega, 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 esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Esfrega, 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 esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca A perereca, a perereca Eu sou seu cavalinho e você minha perereca A perereca, a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Esfrega, 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 esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Esfrega, 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 esfrega a perereca Tá em cima do cavalinho, pegando a perereca Já veio da pia, já fiz um galope Botote, 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 botote O movimento e o pega-pega Eu sou seu cavalinho e você minha perereca Esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca A perereca, a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Eu sou seu cavalinho e você minha perereca Esfrega, 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 esfrega a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca A perereca, a perereca Em cima do cavalinho, esfregando a perereca Ai, gostoso Olha a poeiragem, novinha Aqui é diferente Marcelo Santos e Rodrigo Salles Portanto, pra atorar É mais ou menos assim A rocha, a rocha, a rocha A rocha que ela gosta É Marcelo Santos, mamãe Veja apontando o dedinho Veja apontando o dedinho Vai passando o dedinho Vai descendo o vidinho Veja apontando o dedinho Veja apontando o dedinho Vai passando o dedinho Vai descendo o dedinho Então desliza, desliza, desliza Desliza, desliza, para e fica Ai, que delícia Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza, para e fica Ai, gostoso Desliza, desliza, desliza Desliza, para e fica Veja apontando o dedinho, veja apontando o dedinho Vai passando o peitinho, vai descendo o miguinho Veja apontando o dedinho, veja apontando o dedinho Vai passando o peitinho, vai descendo o miguinho Então desliza, 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 para e fica Ai que delícia Desliza, 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 para e fica Então desliza, 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 para e fica Ai que estuza Então desliza, 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 para e fica Mas a novinha sempre pede mais Mas a novinha sempre pede mais Pouquinha, pedinho, perninha, bumbum Vou te mostrar como é que se faz Mas a novinha sempre pede mais Pouquinha, pedinho, perninha, bumbum Vou te mostrar como é que se faz Desliza, 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 para e fica Ai que delícia Desliza, 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 para e fica Desliza, 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 desliza para e fica Desliza, 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 desliza para e fica Marcelo Santos, a rocha dentro do chão O papai saiu, o, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada A casa tá liberada, mamãe Alô, Rivaldo, tem alguma coisa a dizer? Ai, que delícia! A casa tá liberada e hoje vai olá Hoje a todo mundo tá sabendo, hoje só vai dar novinha O uísque é do bom, regado com lance bala É de leibou pras novinha Porque o papai saiu e a casa tá liberada Vai, vai, o papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada A casa tá liberada e hoje vai olá Hoje a todo mundo tá sabendo, hoje só vai dar novinha O uísque é do bom, regado com lance bala É de leibou pras novinha Porque o papai saiu e a casa tá liberada Vai, vai, o papai saiu, o papai saiu, o, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o, o papai saiu, o, o papai saiu e a casa tá liberada A rocha, mamãe Você vai gostar, novinha Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez É, pareci bem alto, minha mãe ficou brava Já faz de noite, mas faço o tempo na caixa honrada Tô querendo fazer, amor a todo instante A posição da rã é um lance, não é romance De tudo ela esquece, parece uma doença É que queca delícia, só pegada violenta Na sala ou no quarto, no frente do espelho De frente ou de costa, nós vai de todo jeito Geral não ficou louca, as novinhas gostou É que quer que a delícia, parece ator de pornô Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Ela disse bem alto, minha mãe ficou brava Trabalha a noite, mas faço o terror na caixa honrada Tô querendo fazer, amor a todo instante A posição da rã é um lance, não é romance De tudo ela esquece, parece uma doença É que queca delícia, só pegada violenta Na sala, no quarto, no frente do espelho De frente ou de costa, nós faz de todo jeito Geral foi a loucura, as novinhas gostou É que quer que a delícia, parece ator de pornô Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Ai, gostei, quero pegar delícia, fazer o amor outra vez Gostou, novinha Gostou, novinha Não olha, não mexe Deixa ela passar Não olha, não mexe, segona Deixa ela passar Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Quando ela chega Rouba a cena Deixa o moleque babando Na boca no bingo Arranja o mochite As invejadas assingando Baladeira de ofício Não gosta de compromisso E cuida do seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no ano Quando chega no baile Ela é a praça Fica descontrolada Só quer atenção E vestido coladinho Ela desce até o chão Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Não olha Não mexe Deixa ela passar Não olha Não mexe Deixa ela passar Não olha Não mexe Deixa ela passar Quando ela chega Rouba a cena Deixa o moleque babando Na boca do bingo Arranja o buchiche As invejosas singando Baladeira de ofício Não gosta de compromisso E cuida do seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no ano Quando chega no baile Ela é a praça Fica descontrolada Só quer atenção E vestido coladinho Ela desce até o chão Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Arrança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ai, bicho, tudo Piripi, 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 piripiradinha Ai, bicho, esposo Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela não anda Ela desfila Quando chega na festa Arrasa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Mas depois que bebe, bebe Fica piradinha Ela desce no saldo A gatinha Pede a linha Ai, bicho, espelinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripiri, 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 piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Ela não anda Ela desfila Quando chega na festa Arrasa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Mas depois que bebe Bebe Fica piradinha Ela desce no saldo A gatinha Pede a linha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Alê, 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 alê Tá louca, tá louca, louquinha Solteira, sozinha, quando bebe ela perde a linha Tá louca, tá louca, tá louca, louquinha Solteira, sozinha, quando bebe ela perde a linha Quando bebe ela perde a linha Quando bebe ela perde a linha Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Girando, girando, tirando pro lado Girando, girando, girando pro lado No barzinho do volante Quero ver o palito alto Olha a mamãe Olha a mamãe Tá louca, soltinha, solteira, sozinha Quando ela bebe, ela perde a linha Tá louca, soltinha, solteira, sozinha Quando bebe, ela perde a linha Quando bebe, ela perde a linha Quando bebe, ela perde a linha Ah, Lelec, Lec, 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 Lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante Quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante Quero ver o baile alto Aleleque, leque, 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 leque Aleleque, leque, 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 leque Arroja, mamãe Eu não consigo te esquecer Meu pensamento fica em você O teu olhar, a tua voz Me leva, 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 leva-te mais longe Meu mundo para só pra você Minha vida, minha estrela Teu rebolado fica demais Como eu te quero, Deus é um super estar Como eu te quero, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Sou teu amor e se eu quero mais Baby, 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 oh Te amo, baby, baby, baby Oh, te quero, baby, baby, baby Sou teu amor e se eu quero mais Eu não consigo te esquecer Meu pensamento Fica em você O teu olhar, a tua voz Me leva, 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 leva-te, my love Meu mundo para Só pra você Minha vida, minha estrela Teu rebolado fica demais Como eu te quero, Deus é um super estar Como eu te quero, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Sou teu amor e se eu quero mais Baby, 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 oh Te amo, baby, baby, baby Oh, te quero, baby, baby, baby Sou teu amor e se eu quero mais Você é o que eu quero, é tudo que mais venere O teu olhar me cerca, teu sorriso me completa Você é o que quero e pra sempre vou te amar Você é minha deusa, a minha supera Como eu te quero, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Só o teu amor é o que eu quero mais Baby, 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 oh, te amo, baby Baby, baby, oh, te quero, baby Baby, baby Só o teu amor é o que eu quero mais Você é o que eu quero, é tudo que mais venere O teu olhar me cerca, teu sorriso me completa Você é o que quero e pra sempre vou te amar Você é minha deusa, a minha supera Se for a galera, sai no chão E agita junto com Marcelo Santos e Rodrigo Sábio Santa Clara Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Que hoje eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer Olha que eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira Avisa pra sovinha que hoje tem bagaceira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo todo e tem rodizinho de mulher Olha, não pode ter ciúme, já que é tudo amiga O lance é um lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, eu vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Olha que eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Olha que eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro, tô doideira Avisa pras novinha que hoje tem bagaceira No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo todo e tem rodizinho de mulher Olha, não pode ter ciúme, já que é tudo amiga O lance é um lance, não confunda que dá briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, eu vou passar na cara dela Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Olha que eu tô topando tudo pronto pra se me priver Tá querendo o que? Novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia amanhecer Ai, gostoso Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe O Pacão já deu um toque de que não decepcione Ele falou limpo, opagou silicone Parece uma mentira, ela só porta grito E dentro da boate o Red Bull com muito risco Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe O patrão já deu um toque e não decepcione Ele falou limpo ou pagou silicone Parece uma mentira, ela só porta gris E dentro da boate redbookou muito isso Mas quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Quando ela tá passando, ninguém olha, ninguém mexe Ela é do chefe, ela é do chefe Louca, louquinha Dá uma espinazinha Dá uma gachadinha Você tá soltinha Quer isso, malvinha? Louca Louquinha Dá uma espinazinha Dá uma gachadinha Você tá soltinha Quer isso, malvinha? Mais uma que Marcelo Santos fez para vocês Gatinha assanhada Gatinha assanhada Pra cima eu quero ver se tu aguentas Empina vai se movimenta Empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima eu quero ver se tu aguentas Mais uma que você vai se movimenta Mais uma que Marcelo Santos fez para vocês Gatinha assanhada Gatinha assanhada Pra cima eu quero ver se tu aguentas Pra cima eu quero ver se tu aguentas Empina vai se movimenta Empina vai se movimenta Pra baixo, pra cima eu quero ver se tu aguentas Marcelo Santos e Rodrigo Salles Junto com o Rodrigo Salles Se eu falar pra sempre você tá ligado Pode acreditar como um decente se clama Nós estamos juntos, juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cadeado e faça o povo rir Com a sua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz quem está do seu lado Dar a volta por cima nos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado É compartilhar contigo os sentimentos É fazer feliz quem está do seu lado Dar a volta por cima nos maus momentos Saber perdoar se lembrar do passado Fiz essa linda letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Vendo que quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me pego a nada e não marco bobeira Acredito em nós o riso das crianças Fiz essa linda E não me pego a nada e não me pego a nada e não é